Música Olá gente, vamos para mais um vídeo Para quem é novato no canal, seja bem vindo Esse é o canal Rosa do Deserto, Claudio Sussilva Aquele abraço para vocês que estão chegando Gente, e lembrando que amanhã, domingo, dia 8 Tem o sorteio das 10 sementes de rosa do deserto amarela A partir das 9 horas da noite Estarei fazendo uma transmissão ao vivo E realizando esse sorteio O que vocês tem que fazer para participar Gente, é simples Na descrição desse vídeo Eu vou deixar o link do vídeo que eu peço Para vocês fazerem um comentário Qual é o comentário? Vocês vão ter que responder O dia, o mês e o ano Que eu criei o canal Fez esse comentário, deixa lá Que eu vou fazer o sorteio Valendo 10 sementes de rosa do deserto Tá gente Gente, olha o resultado desse enxerto Um enxerto com cola Perfeito Esse aqui é a CS Madonna A plantinha está molhada A plantinha está molhada Porque choveu Assim que eu fiz aquele vídeo Para mostrar a vocês A estufa que eu fiz Começou a chover Aproveitei e fiz mais um vídeo novo Vou colocar junto com esse aqui Para vocês ver como foi que ficou Tá gente E lembrando Tem algumas pessoas que estão me perguntando Claudio, por que não está aparecendo as notificações do seu vídeo Você baixa um vídeo e eu não sei Quando eu vou olhar já tem vídeo baixado Gente, é simples Deve ser algumas mudanças que o YouTube está fazendo Não é só com o meu canal É com vários canais Que está acontecendo isso Tá Também não se preocupe Que não é erro com Com o celular de vocês É do próprio YouTube Quero lembrar vocês Que eu não passo muito tempo Sem colocar vídeo no canal A cada 2, 3 dias Tem vídeo novo Quando não é um vídeo É dois vídeos Tá gente Não se preocupe E fica atento Que sempre eu estarei Fazendo brincadeira Vai Amanhã vai ter esse sorteio Das ideias de sementes de roda Dezeite amarela Logo, logo estarei anunciando Outro sorteio Esse canal O intuito do canal É estar fazendo brincadeira Mostrando os resultados Que eu obtenho Com minhas plantas Ensinando a vocês Tá gente Não é um canal Destinado a vendas Tá Porque tem muita gente Que me pergunta Não é um canal Sobre vendas Gente É um canal Para compartilhar O meu conhecimento E o jeito A forma Que eu Cultivo As minhas Rosas do deserto Olha só Enxerto com cola Mais uma vez Quem é novato Que não sabe O que é enxerto Tem gente que me pergunta Claudio Eu não sei o que é enxerto Gente enxerto É quando você pega Um pedacinho De uma planta E coloca na outra Para você obter Outra cor Tá bom É Tenho vários vídeos Sobre qualquer dúvida Que você tiver Sobre rosas do deserto Adubação O tipo da O que eu utilizo Nas minhas rosas do deserto O substrato Que eu utilizo O que eu Passo para Evitar Praga Seja lá o que for Gente Qualquer dúvida Que vocês tiverem Com rosas do deserto Procurar aqui no canal Que tem vídeo Eu explicando São mais de 200 vídeos Tá gente São aproximadamente Se não tiver enganado Já chegam nos 300 vídeos E vamos ao que interessa Né gente Vamos ver Como foi que ficou A cobertura Na chuva Tá aí gente A importância Da mini estufa Que eu fiz aqui Ó Pra Proteger as Rosas do deserto Olha só Tá vendo Por que Na minha região Ultimamente Tá chovendo bastante Então Quando as plantinhas Tava com botões O que acontecia Chovia E elas não conseguiam Colocar a flor Pecava Aí depois desse improviso Que eu fiz aqui Ó Espero que dê certo Agora Pra mim Tá mostrando O resultado Pra vocês Principalmente Do lote Da Dency Queen Que é um lote De plantas Especiais Que é esse lote Aqui ó E as amarelinhas Que eu tô Querendo mostrar Pra vocês A flor Porém Não tive um bom resultado Pelo fato Da chuva Mas Olha só É Depois eu vou mostrar Pra vocês Depois da chuva Como é que ficou Aí dentro Tá aqui gente Olha só Por dentro Chovendo Vendo Olha só Mas As plantinhas Tão Protegidas Olha só Então Agora nós vamos ver As flores Dessas meninas Porque aqui na minha região Tá assim É um dia de chuva Um dia de sol Um dia de chuva Um dia de sol Praticamente Aí Pras rodas do deserto Que não gostam De chuva É impossível Colocar flor assim Né Ó Por dentro Não molha Tá bem feito Tá Olha só A água escorre Porque é Feito um arco Ó Não Segura a água E Pra finalizar O vídeo Olha só Vou mostrar A vocês As pequenininhas Como já estão grandes Gente Ó Essas plantinhas Eu tenho um vídeo No canal Mostrando a vocês Elas no copo Descartável Só estão Com duas semanas Que eu coloquei aqui Tá gente Eu falei Quando elas Estiverem com Trinta dias Com um mês Estarei fazendo Um novo vídeo Pra mostrar A vocês Mas Aproveitar Que eu estou mostrando A estufa E mostrar O desenvolvimento Delas Olha só O tamanho Que tem Essas plantinhas Gente Pra quem é Novato no canal Se inscreveu agora O meu substrato É areia de construção Que chama areia grossa Algumas pessoas Costumam Chamar Areia lavada Gente Vou explicar um pouquinho Sobre areia lavada Tem gente que me pergunta Claudio Essa areia lavada É porque você lava Não gente É porque o pessoal Chama É areia de rio Aí o pessoal Chama areia lavada Tá gente Areia de rio Não é que eu Que eu lavo a areia Não É o nome Que é dado Tá certo Olha o tamanho Das plantinhas Vocês lembram Que eu coloquei o dedo Ó Pra comparar o tamanho Estão muito grandes As plantinhas Gente Olha só São várias Pra lá Tem mais Ó São todas as plantinhas Que a gente Vamos esperar A flor Tá Espero que tenham gostado Do vídeo Gente Um vídeo simples Só pra mostrar O resultado Da mini estufa Na chuva Que não molha É O gasto Foi bem pouco Pra fazer Essa mini estufa E Um bom Resultado Se inscreve no canal Quando for inscrito Dá um joinha Compartilha Os vídeos E não esqueça De ativar o sininho Pra você ficar atualizado No momento De chegar Um vídeo novo Gente Vamos finalizar Olha o tamanho Das bebezinhas Tão grande Né Aquele abraço Fica todos Com Deus Mãe Mãe Transcrição e Legendas Pedro Negri